Mais um lindo louvor aqui de Valdei Tavares. Preste atenção nessa canção, meus amados irmãos. Segura! Presta atenção, escuta o meu conselho. Fecham seus olhos, dobram o joelho. E ore sem parar. Deixa o Senhor entrar na tua vida. Ele é o caminho, Ele é a saída. Você vai chegar lá. Aí você vai entender o que Ele quer te dar. As portas vão se abrir, Deus vai te exaltar. O que Ele tem pra você ninguém pode tomar. Ele é o nosso Deus, Ele é o Salvador. Irmão, tu pode ter certeza, a vitória chegou. As portas vão se abrir, Deus vai te exaltar. O que Ele tem pra você ninguém pode tomar. Ele é o nosso Deus, Ele é o Salvador. Irmão, tu pode ter certeza, a vitória chegou. A vitória chegou. A vitória. Presta atenção, escuta o meu conselho. Fecham seus olhos, dobram o joelho. E ore sem parar. Deixa o Senhor entrar na tua vida. Ele é o caminho, Ele é a saída. Você vai chegar lá. Aí você vai entender o que Ele quer te dar. As portas vão se abrir, Deus vai te exaltar. O que Ele tem pra você ninguém pode tomar. Ele é o nosso Deus, Ele é o Salvador. Irmão, tu pode ter certeza, a vitória chegou. As portas vão se abrir, Deus vai te exaltar. O que Ele tem pra você ninguém pode tomar. Ele é o nosso Deus, Ele é o Salvador. Irmão, tu pode ter certeza, a vitória chegou. A vitória chegou. A vitória chegou. Eita, glória a Deus.